Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. O meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês. Os novos inscritos que estão chegando a cada dia a mais. Vocês que já acompanham o nosso canal há um bom tempo. E vocês que estão desde o início aqui conosco. Eu tenho 37 anos de idade, atualmente moro em uma cidade chamada Quiluz. Sou médium, ostensivo desde criança. Já trabalhei em várias instituições religiosas, auxiliando sempre no amor, na caridade. Já dirigi casas de recuperação, já trabalhei em orfanatos, asilos. Mas isso não me torna nem um pouco diferente de nenhum de vocês. Eu também sou contatado e abduzido. E essa também é uma condição que também não me torna nem um pouco diferente de nenhum de vocês. Ao contrário de alguns outros lugares e pessoas e canais, eu nunca me coloquei como líder de ninguém. Muito menos de vocês. Nunca me coloquei como um guru, como um mestre, como um portador da verdade. Como alguém para ser seguido. De forma alguma. Sou apenas uma pessoa simples do interior e que criou esse canal para compartilhar com vocês um pouco das minhas humildes experiências. E dentre elas, hoje eu tenho uma canalização de Lyra, geneticista cósmica, uma pleiadiana. Na realidade, Lyra é o meu eu superior. E eu, aqui presente, Ariel, é um fractal, ou um pedacinho desse eu superior. Desse eu superior que trabalha junto com os pleiadianos, arcturianos, felinos e outros. Mas como eu, existe muitos, milhares, centenas de milhares outros aqui também no planeta Terra. Experimentando. Experimentando. E se, talvez, vocês, né, também quiserem. Nossa, Ariel, eu também quero falar com o meu eu superior. Eu também quero que o meu eu superior passe mensagens para mim, conversar com ele diretamente. É para isso que nós estamos caminhando. Algo que será chamado de alto médium. O que é o alto médium? O alto médium é aquele que tem e possui os dons mediúnicos, mas não mais necessita, não quer dizer que não faça, mas não mais necessita de interlocutores. Mas o alto médium, ele acessa tanto o seu registro akáshico, como o registro akáshico do planeta, o registro akáshico do universo, mas principalmente o que caracteriza os altos médiums é que os altos médiums conversam diretamente com o seu eu superior, que todos nós temos. É claro que tudo isso é uma jornada, é claro que aqui no planeta Terra tudo vem com um preço, ok? E é claro também que cada um de vocês que estiverem na sua programação de vida para acontecer isso, naturalmente irá acontecer. Não existe cursos, nem mágicas, nem formas certas. Existe apenas vontade aqui de lidar com isso e acima de tudo também o que nós já viemos programado para fazer. Então, sem mais delongas, vamos lá para a mensagem. Amados filhos, o véu que encobriu tanto tempo a humanidade começou a ser descortinado para alguns integrantes da Matrix em sua forma mais elevada, onde tudo parecia perfeito. Vocês decidiram criar um mundo para experimentar tudo o que as suas consciências já conheciam. Isso porque o saber não está completo sem o sentir. Uma vez mergulhando na matéria e um planeta, vocês escolheram temporariamente esquecer o saber para sentir. E ao sentir, criaram uma nova realidade. A consciência junto com o sentimento geram novas possibilidades de si mesmos. Cada personagem em cada planeta que vocês viveram, alimentam a sua consciência de novas informações, possibilitando assim a evolução. E através dela, a criação. Embora toda a consciência provenha de uma mesma fonte, a vivência através do sentimento desencadeia uma nova variável. Assim, em nível individual e coletivo, cada um de vocês criaram os seus planetas, os seus corpos, a sua sociedade e as suas famílias. Uma vez que tenham experienciado essa realidade e provado a casualidade, migram individual e coletivamente para outros estágios de evolução. Quando vocês perceberem que são vocês os criadores, programadores e deuses de toda a realidade, se tornará mais fácil moldar as suas escolhas, unindo o personagem e o sistema que agora vocês desejaram estar. Para que através de sua consciência superior, unida a atual experiência escolhida, atinjam a fusão, completa de criador, programador e programa. Logo, não se trata de extremos opostos. Vocês já são e agora estão. A unir o ser e o estar, criando uma realidade nessa união. Assim, trarão a qualquer realidade, experiência, o que vocês já são em nível de consciência superior e mais. Deixe-me pintar um cenário. Um programador cria uma realidade virtual completa, complexa e com outros usuários independentes. Assim, nessa realidade virtual, cada um assume um personagem e um propósito. Então, dentro do jogo, você está sujeito ao programa e a outros usuários, certo? Parcialmente certo. Uma vez dentro dessa realidade quase perfeita, esquecendo que tudo não passa de um jogo, como mudar o jogo e a realidade do jogo. Simples. Vocês não podem alterar o fluxo dos outros usuários e programadores, mas podem mudar o seu fluxo e reprogramar a sua missão. Ao fazer isso dentro do programa, você desperta nos outros usuários curiosidades. Em um planeta, país, cidade, existem as suas leis físicas, morais, dogmáticas, religiosas. E ao experienciar quebrar tais leis, automaticamente você se torna um desajustado, um inimigo, um vírus para os demais. Porém, esse jogo da vida, ao contrário de máquinas e códigos, pode, por si só, se autoajustar e mudar de fase sem ter um fim. Quando um grupo de criadores ou programadores, como preferirem chamar, mudam o seu sistema pessoal, força-se a criação de novos caminhos. Logo então, terão aqueles que desejarão continuar vivendo em seus próprios mundos virtuais. E aqueles que dentro do virtual irão para a próxima fase, fase essa inexistente para aqueles que não desejarem experimentá-la. Então, meus filhos, quanto mais criadores alterarem a sua realidade, mais alteram o programa em sua volta. E o que acontece quando o número de programadores fizeram isso? É simples. Como vocês não são programas, mas consciências e energias, aqueles que desejam continuar revivendo o mesmo, irão para outro programa mais atrasado em relação aos seus. Sendo assim, meus queridos, tudo, absolutamente tudo, já foi feito, visto, vivido e experimentado. O tempo como vocês o conhecem é na realidade muito maior e não segue uma linha reta. Se você estivesse perguntando, ah, e de que saber disso me serve para a vida dentro do jogo? Simples, meus filhos, vocês se libertam do drama, seja o drama pessoal ou planetário, e se tornam observadores e experienciadores da realidade. Vilões, mocinhos, bandidos, doenças, salvadores, messias, etc. São todas realidades criadas individual e coletivamente por vocês. Não digo com isso que o mal é relativo de forma alguma. Tudo que prejudica um ser é mal. Não importa o planeta ou a realidade. O que eu estou dizendo é que parte de vocês desejou experimentar o que vocês chamam de mal, e a outra parte foi afetada pelo mesmo. Porém, em ambos os casos, vocês podem mudar a forma que lidam com isso. E não pensem em serem vocês superiores a ninguém, porque não são. Tampouco messias, heróis ou salvadores. Pois lhes digo, neste plano, vocês estão apenas engatinhando. A evolução não tem fim. E com cada evolução, um novo plano ou planeta inicia-se. Um novo universo e realidade. Por isso, fala o eu superior para o eu presente. Siga o seu caminho. Altere a sua realidade. Mude o seu mundo. E assim, outros se juntarão a você. E, naturalmente, mudará o sistema. Relaxem, aproveitem, amem, chorem, sintam, vivam. Porque vocês já são. E assim é. Lira, geneticista cósmica. Canalizado por Ariel Espíndola. Mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês pelo carinho, fraternidade, amor e companheirismo. Lembrando da nossa associação, SOS Felinos. Quem puder nos ajudar, quem sentir no coração da forma que puder de nos ajudar, nós estaríamos muito, mas muito grato a vocês. Eu sou cabeleireiro, atualmente, trabalho como cabeleireiro. Resgatei 35 gatinhos de rua, num período de um ano e meio para dois anos. E com o meu salário mesmo, eu mantenho e sustento a associação das coisas mais básicas, que é ração, 40 quilos de ração e 40 sacos de 4 quilos de areia. E cada um de vocês pode estar nos auxiliando nesse projeto. Doando, nem que for um quilinho de ração, um quilinho de areia. E fazendo isso, sobra um pouco mais de dinheiro para me poder estar aplicando em outras áreas que os nossos gatinhos precisam. Porque quem dera fosse apenas ração e areia, não é? Mais uma vez, gratidão. As informações da Associação SOS Felinos estão aqui no nosso canal com o nome Associação SOS Felinos. E também eu faço lives diárias no meu Facebook da Associação SOS Felinos. E de 15 em 15 dias eu faço lives aqui da nossa associação. Gratidão. E como vocês dizem aqui, namastê. Meu Deus, saúda o seu Deus. E aí E aí Obrigado.